É eu que estou falando, vocês estão bem aí? Amanhã quente, vou mostrar mais aí um pouco do nosso dia a dia aqui no sítio Hoje eu estou aqui ensacando esterco Olha o tanto que eu já ensaquei lá Para quem não sabe o que é esterco esterco é a famosa merda, a merda de vaca Estou ensacando aqui para que a gente reaproveita aí para jogar nas plantações Hoje eu vou estar jogando no capim a gente joga na cana, capim a gente deixa ele curtir, joga na horta nas plantações de batata, mandioca Vou estar mostrando mais um pouquinho para vocês onde que eu joguei já no capim e onde que eu vou estar jogando É mais ou menos um ciclo Corta o capim, trata das vacas Elas fazem todo o trabalho de digestão depois elimina a gente deixa secar e joga aqui no capim de novo para virar para virar adubo para o capim e o esterco que já era capim vira capim de novo Aqui eu já joguei aqui é o esterco aqui está o capim brotando está meio ele está pequeno está necessitando de chuva já está bem seca a terra está precisando de chuva aqui a gente cortou já está com um tempinho algumas semanas já está brotando aqui é mais que já foi cortado aqui foi cortado mais recentemente e ali está o capimzal basicamente isso é um ciclo como se fosse uma uma empresa a gente cata o capim corta o capim mistura com a cana tritura, mistura com a cana dá para as vacas elas processam todo eles todo o capim solta suas fezes a gente deixa cercar secar e solta na terra de novo para virar cana capim adubar a terra esse daqui que estava para ser cortado ainda ali tem um pouco já que o o velhinho cortou para me levar depois seu brasilho e é isso aí a rotina do dia a dia leva o capim prata das vacas depois cata o esterco das vacas e o dia vai passando graças a Deus saúde que ele nos preserve assim que dê mais mais saúde mais coragem para a gente continuar no dia a dia e aí vamos tocando mostrando aí para vocês mais um pouquinho do dia a dia aí agradecendo já o pessoal que já é inscrito quem não for inscrito se inscreve lá por gentileza não esqueça de deixar o joinha embaixo aí no rodapé do vídeo aqui é nosso amigo negão aqui está observando eu trabalhar depois ele faz um pouquinho de força o serviço dele aqui também é mínimo muito pouco a gente usa muito pouco ele aqui tanto é que ele já está com a idade que ele está já é um cavalo bem velhinho mas graças a Deus saudável com saúde olha lá e as vacas estou aproveitando agora para catar o esterco aqui as vacas não estão aqui mas elas estão lá embaixo pastando aqui mais ou menos uma meia uma hora mais ou menos duas horas aqui elas já estão tudo aqui aí elas já não deixam ninguém em paz aqui trabalhar elas vão ficar derrubando o saco de esterco vão ficar já fazendo mais esterco e assim vai o cotidiano elas estão lá embaixo eu estou gravando com a câmera frontal vai estar fica difícil de ver mas elas estão lá embaixo aqui elas posam algumas as que não estão produzindo leite posa aqui juntamente com o boi e algumas nuvilhas e as que estão leite vão lá em cima onde que eu faço o trato lá que eu já gravei em outros vídeos e aqui elas posam e faz a festa aqui elas deixa tudo o esterco aí a gente tem que aproveitar agora essa época de seca para poder catar esse esterco aí que é um excelente adubo e levar para as plantas porque quando chove aqui não tem como utilizar isso aqui não fica a lama aqui vira um esterco vai escorrendo aqui aí só só serve para adubar o pasto aqui mesmo a água com o esterco escorre aqui vai adubando o pasto aqui aí está lá embaixo o fundo do sítio aqui eu eu que estou falando e por enquanto é isso pessoal mais uma vez aí agradecendo o pessoal que já é inscrito quem não é inscrito se inscreve deixa o like agora também estamos no Instagram é só procurar lá Ricardo Aparecido Cândido e começar a seguir nós lá nós está ficando meio enjoado agora brincadeira pessoal a umidade de sempre quem me conhece sabe é o pessoal da minha família mesmo assim eu trabalho o dia inteiro assim pessoal é sempre procurando fazer da melhor forma e sempre com alegria sempre fui assim não é de hoje não é porque eu estou fazendo vídeo meu pai às vezes sempre às vezes até briga porque eu sempre brinco vejo graça em tudo sempre mexendo com quem está quieto fazendo graça às vezes ele está sério eu não deixo ninguém sério perto de mim meus amigos das antigas quem conhece mesmo já sabe e quem não quem não conhece vai passar a conhecer aqui a gente não força nada não já que eu não estou afim de fazer vídeo que eu estou meio de revestrez eu nem abro nem gravo porque cada um já tem os seus seus perrengues do dia a dia se eu for pegar o celular para gravar para postar no facebook meus perrengues também é difícil né o mundo já está cheio de tristeza então eu procuro levar sempre as coisas boas e mais uma vez gratidão a todos que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo abraço